TvU, canal universitário de Fortaleza. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática, essa linda profissão que é o jornalismo. Olá, no programa Destaque desta semana, entrevistaremos Álvaro Bittencourt, que falará sobre sua vida e carreira. Ele que é doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado pela Universidade de Fortaleza, administrador hospitalar e é o atual presidente da Comissão de Saúde da OAB e coordenador do curso de enfermagem da FGF. Olá, Álvaro. Álvaro, o que leva uma pessoa que trabalha na área de saúde procurar a política, a área do direito? Bem, o direito é uma profissão que ela permeia todas as outras atividades da vida do cidadão, da vida do ser humano. Então, depois que eu me graduei em enfermagem há 25 anos atrás, pelos ofícios realmente da profissão, fui administrar um setor de centro cirúrgico no hospital público da cidade e, nesse exato momento, comecei a me deparar com diversas situações que me chamavam para acrescentar mais, para prestar um bom atendimento, um bom cuidado àquelas pessoas que eu estava cuidando, aqueles bens que eu estava administrando no serviço que eu chefiava. Daí, eu dei o primeiro passo, depois da minha graduação, para o curso de administração, para me aperfeiçoar na administração do cuidado e na administração da coisa pública. E me especializei em administração hospitalar. Com isso, eu tive também a oportunidade de administrar dois grandes hospitais da capital, um na área do estado, que foi o Hospital César Calles, e o outro foi o Instituto Doutor José Frota, que eu fui diretor administrativo e financeiro, e, em uma outra oportunidade, cheguei a ser o diretor técnico do hospital. E, nessa responsabilidade de administrar, me deparei com inúmeras situações que envolviam o direito. E aquelas situações envolvendo os elementos da culpa, como a imprudência, a imperícia e a negligência, além dos problemas trabalhistas, que chegavam no meu gabinete, eu encaminhava tudo isso para a assessoria jurídica do hospital, e para os pareceres jurídicos, problemas de sindicância administrativa, e aquilo foi me chamando a atenção e querendo realmente me interar de como aquilo se processava. Foi então que surgiu a vontade, o interesse de ingressar no curso de direito. Então, concluí o curso em 99, pela Universidade de Fortaleza, como você falou no início do programa, e, daí, comecei a trabalhar também na área do direito, especificamente na parte civil. Eu trabalho mais na área do ramo do direito civil, onde engloba a parte da responsabilidade que está muito ligada à assistência, à área dos profissionais de saúde. E tive a oportunidade, durante o meu doutorado no Rio de Janeiro, fazer um curso de direito médico na Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é justamente uma coisa que já me direcionava para esse métier da advocacia, trabalhar na área do direito médico. Hoje, você, como enfermeiro, administrador e também na parte do direito, qual a avaliação que você faz das políticas públicas em relação à área de saúde no Estado do Ceará? Bem, existe uma necessidade premente ainda de nossos gestores públicos no que se refere às políticas de saúde. Ainda estamos tentando melhorar muito com o advento do sistema único de saúde. As coisas, realmente, que estão na legislação, benefício do usuário do sistema, estão muito bem colocadas, bem apropriadas, mas, na realidade, o usuário do sistema de saúde não dispõe desses direitos que ele tem de ser bem acolhido nas instituições de saúde, apesar de existir o programa nacional do Ministério da Saúde sobre a humanização, que existe esse programa para melhorar o acolhimento das pessoas nas instituições de saúde, a qualidade do atendimento, evitar filas, e tudo isso. Mas, na prática, as coisas não acontecem dessa forma. Você vê, no dia a dia, pessoas acordando de madrugada para as cinco horas da manhã, estar na fila do IAPB, do antigo IAPB, hoje, lá na Praça do Ferreira, na Praça do Zelencar, digo, corrigindo, onde as pessoas ficam na fila horas e horas esperando que o posto abra para ser atendido. O atendimento nunca começa no horário, há uma defasagem de profissionais para atender aquela demanda da população, e isso causa constrangimento para todos. Então, tudo isso são situações que há uma necessidade de uma política mais direcionada, não só no atendimento, mas para os programas também. Os programas para as pessoas tuberculosas, os rancinianos, a saúde da mulher, quer dizer, hoje, também tem algumas problemáticas, as pessoas vão aos serviços e não tem medicamento, não tem aquela assistência que gostaria de ter, então, toda essa problemática precisa ser melhorada. E são os nossos gestores que devem realmente incrementar mais rapidamente estas políticas para que a população, o usuário dos sistemas, seja beneficiado com estas políticas. Hoje em dia, num sistema público de saúde, o que está faltando? Recursos humanos? Está faltando pessoas para poderem... Está trabalhando médicos, enfermeiros? Está faltando equipamentos? Qual o principal problema, hoje, encontrado em um hospital público? São diversos os problemas. Pessoas, sempre recursos humanos, é de grande importância, mas, além desse problema de recursos humanos, é o recurso financeiro para ser investido na saúde, porque, por diversas vezes, você vê instituições faltando medicação, queixas de pacientes e familiares na imprensa, reivindicando materiais de uso em enfermagem, como algodão, esparadrapo e outros bens de consumo que faltam para prestar um bom atendimento. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Melhorar também o processo da lei que rege as licitações, que isso também dificulta muito o administrador hospitalar, porque, de um modo geral, tem que comprar o produto, ou equipamento, ou material, pelo menor preço. E isso também na área de saúde, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. E, às vezes, você comprar o menor preço não é a melhor saída, porque você está comprando porcaria, trocando, comprando gato por lebre. E o que levou? Nós tocamos em alguns pontos que possam ter levado a OAB ter procurado também esse caminho, criar uma comissão de saúde, porque essa comissão é nova no Ceará, essa comissão que você está assumindo a presidência. Mas o que levou? O que você acredita que tenha levado a OAB, vocês são o Ceará, ter criado essa comissão de saúde? Bem, a OAB, nessa gestão do doutor Hélio Leitão, ele criou esta comissão, porque, com certeza, já havia uma demanda de pessoas querendo resolver algum problema relacionado à área de saúde, e isso fez com que fosse já uma meta da sua campanha criar esta comissão, a fim de que as pessoas, os cidadãos de Fortaleza, e mesmo do Estado do Ceará, fossem beneficiados com esta comissão no que se refere aos esclarecimentos em relação aos problemas ligados à saúde, porque é uma comissão que tem um intuito muito claro de fazer esclarecimento à população a respeito de seus direitos em relação à saúde. É uma comissão que também vai trabalhar em parceria com as associações de pacientes das diversas áreas da saúde, como os pacientes dos cardiopatas, os pacientes renais, os pacientes colostomizados, etc. E também nós nos uniremos ao Ministério Público, do Estado, nós nos uniremos a ONGs que trabalham com problemas de saúde, tentando resolver todas essas lides que existem em relação ao sistema e ao usuário. Álvaro, quais as perspectivas? Assim, um ponto que você acha que, na sua gestão, vai ser prioritário? A prioridade da comissão de saúde é justamente atender e fazer com que as pessoas que nos procuram, ou mesmo o sistema que está deficitário em alguma área, o sistema de saúde, nós possamos intervir a fim de melhorar. A nossa intenção é justamente fazer com que o usuário do sistema, ele se sinta, isso quer dizer, o sistema público e privado. A comissão, ela não trabalhará apenas com o serviço público, mas com a assistência da saúde, de um modo geral, e a intenção é justamente fazer com que os direitos do cidadão sejam cumpridos. A partir do momento que a nossa Constituição, ou nós vivemos sobre a ege de uma Constituição cidadã, esses direitos terão que ser realmente solucionados, resolvidos. Você, agora há pouco, você falou sobre as parcerias. Qual a importância que a comissão está tendo em relação a essas parcerias? Como os seus parceiros nessa comissão, eles vão estar ajudando em soluções de problemas da comissão de saúde? Pois não. A comissão de saúde, ela é composta por oito advogados, de diversas especialidades do direito e que nós iremos trabalhar realmente em parceria, não só com instituições e organismos fora do sistema de saúde, como essas que eu acabei de falar, como as associações de pacientes colostomizados, pacientes renais e etc. Mas trabalharemos também com os próprios advogados que são ou que fazem parte de comissões da própria OAB, como a Comissão de Direitos Humanos, que está muito intimamente ligada à Comissão de Saúde, a Comissão de Direito do Consumidor, que também está muito ligada com a Comissão de Saúde. e é esta soma de parcerias que vai justamente engrandecer a Comissão de Saúde que ontem foi criada e que os membros tomaram posse. Então, todos fazem parte do bolo. Então, a Comissão de Saúde é uma fatia deste bolo, onde todas as outras comissões também estarão interagindo, somando esforços para que as pessoas, os usuários do sistema possam ser beneficiados. E a população, quando ela precisar dessa Comissão de Saúde, no que a Comissão vai estar ajudando a população em casos que ela tenha a resolver com a OAB? Como ela vai poder contar com a Comissão de Saúde da OAB? Evidentemente que através de um fato que vai gerar justamente o que é o fato gerador daquele problema, então, que está causando algum dano, que está incomodando aquela pessoa, então, ela vai justamente procurar a Comissão de Saúde na OAB e a Comissão de Saúde vai ter toda o ritual para receber aquela demanda e, dali então, passar para as ações pertinentes na área jurídica. Tanto na área do direito cível, como no direito penal, como no direito administrativo, enfim. A pessoa que quiser procurar a OAB, a Comissão de Saúde da OAB, como faz? Se dirige a OAB, a Comissão já está funcionando? Já está funcionando. Então, o cidadão procura a OAB e, já com a sua documentação, o seu problema, a sua queixa, então, tentaremos dar essas informações, essas orientações e agirmos de acordo com a necessidade de cada caso. E a Comissão de Saúde, ela vai estar entrando com algum projeto para o poder público, vai estar entregando alguns projetos para modificar alguma falha no sistema de saúde? Não, as falhas, a Comissão de Saúde, como é uma comissão que ela, é uma comissão esclarecedora, uma comissão educativa também, né? Então, todos esses problemas, como eu falei no início do programa, de pessoas em filas desde madrugada por uma deficiência administrativa do fluxo das pessoas, o atendimento deficitário, etc., então, a Comissão de Saúde, com base na legislação, vai também chegar até os gerentes dessas instituições, vamos conversar, para que as coisas realmente possam melhorar em benefício do cidadão. É essa a nossa função. O programa destaque desta semana foi com Álvaro Bittencourt. Ele nos falou sobre sua vida, carreira e seu atual cargo de presidente da Comissão de Saúde da OAB. O programa destaque fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque. a Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde